Agora nós vamos falar de um assunto muito importante, de um assunto muito interessante para todos nós, que é sobre a formação de novos religiosos, de novos missionários. Essa formação, ela é essencial para garantir a continuidade e o fortalecimento das vocações religiosas. E hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre a importância desse processo. Vamos conhecer aí um pouco da rotina de um seminário, de uma casa de formação religiosa. E hoje nós vamos descobrir um pouco sobre como que os jovens interessados podem iniciar a sua caminhada missionária, a sua caminhada formativa. E para isso nós chamamos aí um convidado muito especial, que entende muito bem sobre esse assunto de formação para a vida religiosa, para a vida missionária. Nosso querido irmão Cláudio, o irmão Cláudio é missionário redentorista, trabalhou aí por um bom tempo na formação. E hoje é o nosso promotor vocacional, responsável aí pelo acompanhamento dos jovens que querem iniciar esse caminho formativo conosco. Irmão Cláudio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, irmão Orlando. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento no programa e bênção da manhã, né? Que a nossa vida, de fato, seja bênção também para as outras pessoas que sempre caminham com a gente ao nosso redor, no nosso dia-a-dia, né? Amém, irmão. Irmão Cláudio, inicialmente, eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para o povo que nos acompanha, para o pessoal de lá de casa, qual que é a principal importância da formação de novos religiosos, de novos missionários para a igreja e também para a sociedade, para a comunidade. Acho que a formação, assim, no geral, digamos assim, ela é muito importante, né? Dentro de uma casa religiosa, numa casa de formação, porque ali está o jovem, o adolescente para ser formado, né? Para ser novos missionários redentoristas, né? E os formadores, aqueles que acompanham, têm essa missão, então, de direcionar, de ajudar o jovem a perceber, discernir melhor a sua vocação, né? Através dos estudos, através de uma formação humana, uma formação religiosa, uma formação que abrange o todo da pessoa, né? Para que desde agora, no tempo da formação e depois, futuramente, possa ser, de fato, bons missionários, né? Ajudando o povo de Deus a crescer cada vez mais, em todas as dimensões da vida, né? Mas o principal é a pessoa, então, se abrir-se também, né? Para conhecer melhor e para ajudar também outras pessoas a caminhar bem, né? Creio que a formação, o ponto dela principal seria isso, né? Ajudar ela própria, para que ela também depois possa ajudar também outras pessoas a encontrar-se com Deus e assim por diante, né? Muito bem, irmão. E muitas pessoas que, às vezes, nos acompanham, né? Nós, redentoristas, em nossos trabalhos e nossas missões, muitas das vezes, têm curiosidade em saber como que funciona o nosso processo formativo, né? Até que o jovem possa se tornar, de fato, um missionário redentorista, com os votos religiosos aí, padre ou irmão. Muitas pessoas têm curiosidade em saber como que funciona, quanto tempo que leva, quais são as etapas, né? Então, eu queria pedir também para o senhor explicar um pouquinho para o povo que nos acompanha de lá de casa, como que funciona o processo formativo em nossa congregação. É muito interessante essa pergunta, porque o começo de tudo está bem na base ali do secretariado vocacional, né? Quando o jovem entra em contato com a gente, logo a gente se preocupa em entrar em contato com ele, seja pelos vários meios de comunicação que hoje existem, né? Telefone, e-mails, whatsapp, isso mais aquilo, né? Entrar em contato com ele, conversar com ele, ver qual a motivação dele em querer fazer esse processo de discernimento vocacional, né? E a partir daí é convidado, então, a fazer os encontros vocacionais, né? E depois, nós chamamos de pré-estágio, estágio vocacional e o ingresso dele na casa de formação, onde começa todo dia a rotina de seminário, né? As orações, o estudo, o trabalho, a vida comunitária, a vida de oração, né? E assim, caminhando, né? Claro, nas diversas etapas que existem, no aspirantado, postulantado, noviciado, juniorato, né? E o ensino médio, né? O propedeutico aqui em Aparecida, depois filosofia, que é lá na Fage, em BH, Minas Gerais, né? Depois, é um noviciado, nas três lugares, Argentina, Colômbia, Brasil. E depois, o juniorato, para muitos, em São Paulo, né? Lá no ITESP, né? Então, tem toda essa caminhada, né? Caminhada aí longa, de oito, dez anos, né? Para que o jovem possa se formar bem, né? Para ser bom missionário redentor, seja padre, seja irmão, para ir de encontro ao povo de Deus, que muitas vezes precisa de cada um de nós, né? Nós também precisamos deles, né? E eles de nós, né? Um precisa do outro. Com certeza. Irmão, quando o senhor falava para a gente sobre esse processo formativo, o pessoal de lá de casa estava vendo algumas fotos ali, principalmente do senhor e do padre Robson, que é o nosso outro promotor vocacional, visitando as famílias dos nossos vocacionados. É importante também a gente destacar esse contato que o secretariado vocacional tem com as nossas famílias durante o processo, né? E é interessante isso que você diz, né? Claro, assim, no sentido, assim, de que a família é a base de tudo, né? Da vida cristã, né? Então, antes mesmo de entrar para o seminário, esse processo ali no secretariado vocacional, a gente visita as famílias, né? Para conhecer a família, né? Do adolescente, do jovem que está aspirando em querer entrar para o seminário, né? E quando a gente conhece a família, a gente conhece também o jovem, o adolescente, né? Isso aconteceu comigo, com você, né? Quando quis entrar para o seminário, os promotores vocacionais foram conhecer melhor a família nossa, né? Então, isso é interessante. A gente tem essa preocupação também, né? E depois, o caminhar do dia a dia no seminário, os formadores, né? Todo o processo que tem aí de chegar, digamos assim, até o final, né? E até esse final, é uma caminhada longa, né? Mas que, com certeza, tem o começo, meio e fim, né? Mas a formação, ela é contínua, né? Com certeza, irmão. E assim como em todos os aspectos, em todos os âmbitos da nossa vida, nós encontramos desafios em nossa caminhada. E na caminhada formativa, vocacional, não é diferente, né? E hoje, quais são os principais desafios aí, encontrados pelos nossos vocacionados, por aqueles que estão em processo de discernimento e quais as formas também de ajudá-los a superar esses desafios? É, eu creio que hoje, nos dias de hoje, há muitos desafios, né? Tanto para a formação e para aqueles que trabalham na promoção vocacional, né? O jovem de hoje, muitas das vezes, como é que se diz, né? Às vezes, é inconstante, né? Até mesmo no discernimento vocacional, decidir o que querem para a vida, né? Então, está aí o papel do promotor vocacional, do formador, a incentivar esse jovem, né? A se encontrar com ele mesmo, com o outro e com Deus, né? E para que tome uma decisão clara daquilo que ele quer para a vida, né? Seja a vida religiosa ou um outro estilo de vida, né? Que vem até ele, né? Mas a ansiedade, o medo, né? Hoje é muito, paira muito nos jovens de hoje, no adolescente, nos jovens de hoje, né? Esse medo de dar passos, né? Parece que antigamente o jovem tinha mais... Ele ia e ficava, né? Hoje parece que ele tem mais dificuldade nesse sentido de não perceber, né? Então, quer dizer, o papel do promotor vocacional, do formador, é incentivar para que ele caminhe, né? Sem medo do futuro, né? Então, a dificuldade maior que a gente encontra hoje é isso, né? Essa inconstância do jovem, do adolescente, de discernir bem a sua vocação, né? Com certeza. Irmão, e depois que o jovem faz esse processo inicial ali do acompanhamento, com o secretariado vocacional, vocês visitam as famílias, ele vai correspondendo. Quando ele, de fato, se identifica, né? E é convidado para ingressar nos nossos seminários, nas casas de formação, como que passa a ser a vida desse jovem dentro do seminário? Como que é a rotina ali dentro das nossas casas de formação? Temos uma rotina diária, né? De levantar cedo, né? Como todo mundo trabalha, levanta cedo para trabalhar, né? O jovem também que está no seminário levanta cedo. A primeira atividade do dia, podemos dizer assim, é a missa ou a oração da manhã, né? Depois, o café da manhã, aí vem os estudos, né? Vem o almoço, vem as atividades, podemos dizer assim, manuais ou intelectuais, os estudos, né? E assim vai, né? No dia a dia, sim, nesse sentido. Não difere muito daquilo que ele vivia em casa, né? De ter as suas atividades, né? De estudo, de trabalho, de se comprometer, né? Com as coisas do dia a dia, da rotina do seminário, do horário, né? Daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Do trabalho, da oração, da vida comunitária, enfim, dos estudos, né? Dos trabalhos, etc, né? Então, são várias coisas que fazem parte da rotina do dia a dia de um jovem, né? Momentos de lazer, né? Tem tudo isso, né? Com certeza, irmão. E ali dentro do seminário, falando um pouco em relação ao conteúdo, né? Quais são os principais aspectos ali espirituais e acadêmicos, né? Que o jovem vivencia durante seu período de formação enquanto religioso? Aí varia muito de etapa por etapa, né? Podemos dizer assim, no ensino médio, o jovem vai fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, digamos assim, né? Que nós acolhemos os 14 anos até 35 anos, né? Chamamos de vocação adulta, né? Cada etapa tem uma casa específica para isso, né? Então, no ensino médio, digamos assim, né? O jovem vai se preocupar em terminar o seu ensino médio, né? Mas tem também as atividades do dia a dia dentro do seminário, né? Como eu falava antes, né? Da rotina diária de um seminário, né? E, então, aquilo que a gente falava lá no começo da conversa, né? Então, a função do formador é ajudar, incentivar esse jovem, então, também a se motivar, né? A caminhar, né? Ali, olhando aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom na caminhada dele, né? E isso ajuda no crescimento dele, né? E a questão também da abertura, né? A transparência, a sinceridade, né? Acho que isso é muito importante no trabalho com o adolescente, com o jovem, né? Que está no seminário, né? Então, é uma rotina, assim, carregada, cheia de coisas, né? E que vale a pena, né? A gente caminhar com eles e eles perceberem muitas coisas também. E a gente ajudar eles a crescerem, né? Como um bom cristão, né? Como se diz, se não torna um padre, um irmão redentorista, que ele se torna um bom cristão, um bom pai de família também na sociedade, né? Um bom leigo que possa ajudar muitas pessoas também a construir uma sociedade justa, fraterna e mais humana, né? A formação, ela é muito, assim, baseada nisso, né? Também tem os professores que vêm no seminário, né? Psicólogo que ajuda na dimensão humana, né? Na dimensão espiritual, a dimensão acadêmica, né? Que é muito importante, né? Que além das aulas fora do seminário, da casa de formação, tem as aulas internas também, né? Com certeza. Que ajuda tudo na formação desses jovens e adolescentes. Muito bem, irmão. E complementando esse assunto sobre a alegria, sobre a vivência concreta da vocação, agora nós vamos acompanhar juntos um testemunho de um jovem seminarista e do Seminário Bom Jesus, daqui da Arquidiocese de Aparecida, que vai partilhar com a gente um pouco sobre a sua caminhada formativa vocacional. Acompanhamos juntos. Olá, eu me chamo Everton Francioli, sou seminarista redentorista, tenho 20 anos, sou natural da cidade de São João da Boa Vista. Estou morando este ano aqui no Seminário Santo Afonso, na qual estou vivenciando a etapa do aspirantado. Este ano de 2024, sem medo de errar, foi um ano na qual eu pude melhor escutar a voz de Deus. Este Deus que me chama, este Deus que envia e este Deus que caminha ao meu lado. Um tempo de reflexão, um tempo de discernimento e, principalmente, um tempo de escuta. E eu espero que, através dessa etapa do aspirantado, eu possa, uma vez mais, continuar correspondendo a este chamado que Deus me faz, assim, seguindo para a etapa do postulantado, que é a etapa futura, e também tendo em vista da missão, na qual um dia todos nós, enquanto formandos, desejamos abraçar, para assim podermos anunciar a copiosa redenção em meio à humanidade. Por isso, eu convido você também, jovem que nos acompanha, a responder este chamado de Deus. Eu gosto muito de dizer que não vale a pena, vale a vida. Assim, nos ensina nosso Pai Fundador que vocação acertada é vida feliz. Não tenha medo, Deus te chama e Deus caminha conosco. E Deus te abençoe sempre. Força e coragem. Amém! Que beleza ver o testemunho do Everton, nosso seminarista redentorista, aqui do Seminário Santo Afonso, em Aparecida, e vocação acertada, vida feliz. Irmão Cláudio, muito obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. E força e coragem para o Senhor, nesta missão aí, tão importante de acompanhar nossos futuros missionários, né? E força e coragem para o Senhor.